O tema da live de hoje é marca de valor e eu quero conversar com todas vocês que são profissionais sobre o que é uma marca de valor, tá? Quando eu falo de marca de valor, eu não quero falar da sua logomarca, que claro, ela é importante sim, ela também entra nesse conceito, mas eu não quero falar de uma marca de valor, de uma marca famosa. Eu quero falar da marca que é você, profissional da estética, a marca que você apresenta para as pessoas. Então, quem precisa ser uma marca de valor é você, porque o seu diferencial, a sua beleza, tudo aquilo que você vai conquistar não é através de uma técnica, não é através de um método, de um protocolo ou de um aparelho, é através da sua imagem e daquilo que você vende. Tudo aquilo que é voltado para coisas que outras pessoas podem ser é genérico. Então, o que você precisa fortalecer é a sua marca, você, o seu conhecimento, a sua habilidade de resolver problemas, porque hoje em dia as pessoas estão procurando resolvedores de problemas. Quando a pessoa, o que faz a pessoa alavancar na vida? É quando existe um problema que aquela pessoa resolve. Então, essa pessoa, vamos supor, eu, Marina, eu descobri uma solução para um problema de muitas pessoas, que é o problema do melasma. Descobri uma solução de forma diferente e isso faz com que eu me faça aqui das demais. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a marca de valor, você, você tem que ser sua marca, você precisa ter algo que resolva o problema de muitas pessoas. Pensa aí na sua cidade, eu estou fazendo parâmetro no melasma, tá? E sempre vou usar o melasma como exemplo, porque é com isso que eu trabalho aqui, é com isso que eu atendo aqui, é isso que eu falo aqui nesse perfil. Mas pensa aí, quantas mulheres têm melasma na sua cidade? Muitas, né? Porque de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 35% das mulheres têm melasma e isso é muita gente. Então, se você chega e você diz, eu resolvo esse problema de uma forma que não é a tradicional, eu resolvo esse problema sem aqueles pilhos descamativos, que no final das contas só geram um efeito rebote, você está comunicando um novo valor. E isso, você começa a trazer atributos à sua marca. Quantas vezes nós compramos de algumas marcas que a gente nem sabe bem certo o porquê, mas é pelo valor que ela comunica. Muitas de nós estamos nos perdendo ou deixando de comunicar o nosso valor, porque nós não usamos essas estratégias de negócio das quais nós mesmas somos pegas, conquistadas. Você precisa comunicar o seu valor, o seu diferencial. Precisa existir algo de diferente em você que as pessoas queiram você. E esse diferencial é a mensagem que você carrega. Você precisa carregar uma mensagem clara para o seu paciente. Para as pessoas das quais você vai cuidar. Como falar dessa mensagem clara? Vocês já repararam que eu não posto foto de antes e depois de tratamentos meus? Eu não posto foto de antes e depois de nem tratamento que eu faço, nem no meu perfil local aqui e nem aqui do melasma. Eu até faço repostos de alunas que postam, que chegaram ao resultado e eu acho isso muito legal. Porém, eu não vendo nada baseado em antes e depois. Porque eu estou aqui para trazer uma mensagem, um conteúdo. Então, aquilo que eu quero passar para vocês é uma comunicação de valor através de um conteúdo. E não de uma foto de antes e depois. Eu comunico para vocês o meu valor com aquilo que eu entrego. Então, assim, todas as vezes que uma profissional fala assim, Ah, mas eu gostaria de ver suas fotos de antes e depois. Eu sempre respondo a mesma coisa. Não, nós não trabalhamos com fotos de antes e depois porque nós estamos aqui para comunicar algo que seja diferente. E não para vender uma foto de antes e depois. Porque eu acho que nós profissionais estéticos já estamos cansadas disso, né? De ilusão de fotos de antes e depois. Então, o que eu quero falar para vocês? A comunicação de vocês com a paciente de vocês também precisa estar pautada e baseada no diferencial que vocês possuem. Vocês precisam estar pautadas no conhecimento. De chegar e comunicar o valor que vocês têm. O diferencial que vocês carregam. E muitas vezes nós temos uma capacidade muito grande, um conhecimento muito grande e a gente esquece de comunicar isso. A gente esquece de dizer isso para o nosso paciente. E esse é o nosso principal conteúdo. Essa deveria ser a nossa principal preocupação. Em comunicar a nossa marca de valor. Que somos nós. Não é o espaço que nós trabalhamos. Não é a técnica. Eu sempre bato nessa tecla. É você. Você é a sua marca de valor. É muito importante ter uma identidade visual onde as pessoas olhem para você e te reconheçam. Então, assim, ah, é bacana você ter uma cor no seu Instagram que seja associada ao que você gosta, ao que você acredita. É interessante existir essa identidade. Que posts, né? Sejam parecidos, sejam semelhantes. Que daí de longe a pessoa bate o olho e fala assim, ah, é a doutora Marielle aqui, ó. Eu hoje tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda. Mas antes disso eu fazia minhas artes todas no Canva. Então, você pode usar o Canva. Ele é gratuito. Claro, existe a ferramenta paga, assim, que tem algumas coisas a mais. Mas de parte gratuita ele já trabalha muito bem. E tem a sua identidade visual. Tenha coisas, toques, que a pessoa olha e fala. Eu sei que é essa profissional. Ah, esse conteúdo só da pessoa estar ali com o dedo rodando assim, ó. Ela fala assim, ei, ó. Eu sei que é da fulana pela cor. E daí ela para para ler. É bom sim e é necessário ter uma identidade visual, tá? O valor. Você precisa comunicar o seu valor através da sua comunicação. O seu valor precisa ser passado através da sua comunicação. Então, quando você comunica somente protocolo. Quando você comunica somente combo promocional. que é o que nós estamos vendo muito nos Instagrams aí. Você acaba não comunicando o seu valor. Eu tenho visto o trabalho de uma aluna minha. A Magda Pizzolo. E ela tem postado bastante. Ela liga os stories e ela fala. Ela dá muito conteúdo de valor. A Juliane também tem muito conteúdo de valor. Elas trazem realmente muita informação. E é isso. Elas estão comunicando o valor delas. E isso é muito importante. Você falar aquilo que você sabe. Mostrar que você resolve um problema. Que a maioria das pessoas tem. É incrível. É de suma importância. As pessoas não vão adivinhar que você está aí. Se você não se comunicar. Nessa comunicação. Você sempre precisa falar de propósito. E não de venda. A venda ocorre de forma natural. Se as pessoas se ligarem ao seu propósito. Se elas entenderem a sua missão de vida. E que seja algo real. Eu creio que todos nós aqui temos um propósito. Porque ninguém nasceu do acaso. E se você ainda não descobriu qual é o teu propósito. Gaste um tempo. E ore ao Senhor. Para que Ele revele qual é o teu propósito. Eu tenho certeza que Ele vai colocar no seu coração. Uma missão muito linda. Ou. Se já tem algo que queima no seu coração. Porque eu creio que tanto querer. Quanto realizar. Vem do Senhor. Você precisa comunicar qual é esse propósito. E comunicando este propósito. As pessoas vão olhar o teu valor. E elas vão querer mais de você. A venda vai acontecer de forma natural. Com todas as pessoas que olharem para você. E falarem assim. Eu concordo com a missão de vida da Marina. Eu concordo com a missão de vida da Lu Campos. Eu concordo com a forma que ela fala. Eu concordo com a forma que ela faz o manifesto dela. E elas vão querer mais de você. Assim você deixa de ser mais do mesmo. Então está na hora de a gente ser uma marca de valor. Onde as pessoas queiram mais de nós. Seja você uma marca de valor aí na sua cidade. Para que as pessoas venham querer você. Que elas venham te indicar. E essa comunicação só vai existir se você falar. Esse conteúdo de valor. Você só vai acontecer se realmente você botar a sua boca para falar.